Olá pessoal, eu sou a Luciana Dalponte, professora de pintura em tecido. Hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um trabalho da apostila de frutas, tá certo? Esse aqui vai ser o trabalho número 15, pote de geleia com cerejas. Então, agora eu vou estar ensinando como passar aqui o estêncil, né? E daí depois a gente vai fazendo a aula. Se eu achar que o vídeo vai ficar muito grande, daí eu faço esse vídeo ensinando a trabalhar com estêncil. E daí depois a próxima aula eu faço ensinando a pintar aqui o trabalho, né? No risco número 15, tá? Porque da outra vez que eu fiz um trabalho aqui com amor perfeito, teve muitas pessoas que me perguntaram como é que eu fiz ali o mesmo barrado com estêncil, né? Ali com listra, a parte do barrado ali embaixo. Então, hoje eu vou fazer esse vídeo do estêncil. E se eu achar que o vídeo vai ficar muito grande, daí eu corto o vídeo e faço depois a pintura dele, né? A pintura ali do pote de geleia com as cerejas, certo? Então, assim, ó, eu vou estar trabalhando aqui com o estêncil da Litoarte, tá? Esse aqui de lista. Deixa eu listar o número dele aqui. Depois eu vejo aqui o número certinho e eu passo ali o número pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui, tá aqui. É o Litoarte STM barra 063. STM barra 63, tá? Da Litoarte. Vou estar usando aqui a cor rostinho de boneca junto com a cor rosê. Pra fazer aqui esse, essas listras, né? Eu vou fazer o mesmo estilo que eu fiz do amor perfeito da outra vez, tá? Quando é listras assim, ó, quando é estampa assim, né? Não precisa o estêncil ficar muito... Como é que eu vou dizer? Assim, muito preenchido, tá? Pode ser mais excreta que essa cor, né? Essa tinta. Não precisa preencher tudo bem certinho, molhar até aqui o pincel pra ficar bem nítida que essa cor. Não, é só uma estampa, né? É só um detalhe. Não aperto o pincel, porque aqui eu tô pegando uma carga até um pouquinho maior de tinta, ó. Então, eu tô vindo com a mão bem levinha, ó. Bem leve, minha amor. Não tô acarcando aqui o pincel. Quando eu terminar de passar essa carga aqui de tinta, que eu vejo que eu tô com pouca tinta aqui no pincel, daí sim eu começo a passar mais forte aqui, né? Apertar mais aqui o pincel. Esse pincel que eu estou usando aqui é o da Tigre, referência 803, esse é o número 6. Eu vou fazer só esse lado aqui, tá? Daí, depois eu preencho tudo certinho, depois eu mostro pra vocês como é que ficou, né? Pro vídeo não ficasse muito grandão. E vai ficar só o preenchimento aqui mesmo, né? Não tem nada de novidade, né? Daí, depois, quando for pra fazer o extenso aqui embaixo. Daí sim, daí eu venho aqui explicando pra vocês como é que eu vou fazer ali a barra ali embaixo, né? A mão bem leve, ó. Aqui eu posso apertar um pouco mais o pincel, porque eu já não tenho mais quase tinta aqui no meu pincel pintuário. Ó, então eu tô apertando mais pra sair mais tinta. Mas quando eu venho aqui, ó, no meu pratinho, pra pegar a tinta aqui do pratinho, daí eu não aperto o pincel aqui, porque daí não há necessidade, né? Senão vai acabar manchando tudo aqui o trabalho. É muito bom de trabalhar com o extenso, pessoal, mas só que tem que ter o cuidado pra não manchar tudo, né? Lembrando que eu não lavei aqui o pincel, tá? Não molhei pra não ficar com água aqui dentro desse... Dessa parte aqui do inox, ó. E acabar vazando aqui, né? Então, eu não molhei meu pincel, não lavei ele, tá? Não hidratei aqui as cerdas, né? Pra que não acontecesse isso, tá? E também sempre usar pouquinha tinta, né? Ó, ele tá ficando assim. Agora eu vou fazer em toda essa parte aqui da toalha. E daí depois eu volto aqui com vocês, mostrando como é que ficou todo aqui o extenso, tá? Pra depois fazer a barra aqui embaixo, tá? Mas antes disso eu vou explicar como é que continua aqui o extenso, né? Porque tem muitas pessoas que estão começando a usar extenso agora, né? Então, assim, ó. Daí eu parei aqui com essa estampa aqui, né? Com essa listra aqui, né? Agora eu vou colocar o meu extenso aqui em cima. Acertar bem direitinho aqui. Eu vou ver se tá tudo certinho. Vou encaixar bem direitinho aqui. E coloco a fita aqui, ó. Pra eu continuar com a parte aqui do extenso, tá? Daí agora eu vou continuar aqui. Depois eu venho aqui mostrando pra vocês como é que ficou, tá? Daí agora, pessoal, eu coloquei aqui uma fita. Uma fita crepe, tá? E vou fazer uma barra ali com a cor caqui. Quem conhece meu trabalho sabe que eu adoro a cor caqui, né? É uma cor que eu tô sempre, mas sempre usando nas minhas pinturas mesmo, né? Tô sempre usando a cor caqui. É uma cor que eu gosto muito. Tá? Então, agora aqui, ó. Vou fazer tipo assim uma barra aqui, ó. Finalizando aqui essa parte do extenso, né? Tá? 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 Pode passar aqui um pouquinho aqui por cima, ó. Não tem problema. Passa com o pincel assim, ó. E depois puxa aqui um pouquinho pra baixo. Tá? Eu gosto muito dessa cor. Uso muito mesmo. Agora, eu vou tirar aqui. Pronto. Daí, agora, eu já fiz essa parte aqui de cima. Agora, eu estenso aqui embaixo. Então, o que que eu faço? Eu coloco... Esse estênso aqui no meio. Eu vou medir aqui o estênso. E vou colocar aqui no meio, pra que dê certinho. De um lado e de outro. Ó, então, aqui... Tá com doze... E duas linhas. Aqui está com dez e duas linhas. Onze centímetros. Onze centímetros e meio. Quase meio. Vou colocar um pouquinho pra cá, ó. E assim, eu vou medindo até chegar mais ou menos no tanto que eu preciso. Ó, agora deu certinho. Então, já vou aproveitar que deu certinho aqui. Já vou colar uma fitinha aqui pra eu não perder, não tirar aqui o estênso do lugar. E já vou me organizar aqui. Pra fazer aqui a parte do estênso. Aqui a parte do estênso, eu vou fazer na cor... Ah... Kaki. Kaki com a cor também areia. Aqui eu usei um pouquinho de rosa bebê. A rosa... Rostinho de boneca, na verdade. Aqui eu usei um pouquinho de rostinho de boneca. Com a cor rosê. Aqui embaixo eu vou estar usando um pouco de areia, da cor areia, junto com a cor Kaki. E sempre tomando cuidado pra não manchar todo aqui o estênso, né? E agora eu vou passar aqui. Pode passar aqui por cima também, ó, pra fazer o trabalho aqui já desse lado, ó. Deixa aqui. E aí Aqui tem que ter cuidado pra não passar essa parte ali, ó, porque senão daí depois fica aquela marca ali, né? Ó, não passa aqui, ó, porque senão vai ficar uma divisão aqui, tá? Então, tem que ter bastante cuidado. Aqui tem que ter cuidado. Aqui tem que ter cuidado. Não aperta aqui o pincel, tá? Deixa eu dar uma levantadinha aqui no extensio pra ver como é que tá ficando, né? Lembrando que aqui, ó, essa primeira carreira aqui, ó, tem que ter bastante cuidado pra não acabar passando aqui, ó, tá? E daí vai ficar uma marca sem nada de extensio ali, né? Não pode. Ó, daí agora eu vou vir aqui e vou continuar aqui, hein? Encaixa bem certinho aqui. E aí, ó, tá? E aí, ó, tá? E agora vamos fazer aqui no comecinho, né? E aí, ó, tá? 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 Pra não acabar estragando aqui a parte de baixo do estêncil. Aí fica mais fácil pra trabalhar aqui, né? Deixa eu ver se tá dando pra ver aqui, né? Agora eu vou pegar aqui o pincel pituá, pra ficar menor. Vou estar usando a cor areia e a cor caque, por enquanto, aqui nesse fundo, tá? Depois eu vou usar um pouquinho de sépia também. Ó, aqui eu estou usando a cor areia. Pode vir com essa cor aqui pra cima. Aqui, ó. Aqui é o lado de mais sombra, né? Então, tem que fazer um pouco mais de sombra aqui. Pra ficar mais escuro do que o outro lado. E aí, ó. É que eu tô usando toda a cor caque. Porque ainda vou colocar um pouco de sépia aqui também, tá? Escurecer mais que essa parte. Agora, o que eu tô colocando mais é a cor areia, tá? Porque aqui é os pontos de mais luz, né? E aí, ó. 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 E agora eu vou colocar um pouquinho de sépia. Mais aqui onde tem sombra, né? E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aqui também. E aqui também. E aqui também. E pronto. Bom pessoal, daí o estêncil ficou dessa maneira, ó. Daí a gente colocou aqui a parte da listra, né? Daí depois eu fiz uma barra lá em cima com um pouquinho da cor caque. Daí depois coloquei aqui o estêncil também de barrado, ó. E coloquei um pouquinho também de caque aqui, né? E fiz o barrado aqui com a cor caque. Depois eu vim escurecendo toda essa parte aqui abaixo do risco, né? Com a cor caque, a cor areia e depois aonde precisa de mais sombra, a cor sep. Então, daí esse vídeo ficou pra explicar certinho como eu coloquei o estêncil, tá? E daí no próximo vídeo, então, eu vou estar ensinando ali a pintar o pote de geleia, né? As cerejas e aquele outro potinho ali cheio de cerejas também. Lembrando vocês que quem tiver interesse nas minhas apostilas, pode estar entrando em contato em meu WhatsApp, que é o 48-999-53090, certo? Tem várias apostilas, pessoal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Ó, tem a apostila de lavabo, essa é a número 2, tá? São 18 riscos, guias de cores e vários vídeos aqui no canal. A apostila número 2, todos os trabalhos têm vídeos aqui no canal, tá? A apostila número 2 de toalhas de lavabo. Que se vocês quiserem também incrementar, vocês também conseguem pintar jogos de toalhas de banho. Colocando um risco ao lado do outro, né? Incrementando também com estêncil ou colocando o nome. Fica bem lindo, né? E dá pra trabalhar também com a apostila e fazer jogos de toalhas também. No caso, a apostila de toalhas de lavabo, né? Essa é a apostila número 1, tá? Que tem vários vídeos aqui no YouTube também. Daí, depois tem a apostila de rosas e flores, que até eu vou, a hora que eu imprimi a apostila, né? Com a capa certinho, tá? E tem vários trabalhos que não tá na capa da apostila, mas foram pintados por agora, tá? Essa apostila tá muito linda, pessoal. Vale a pena adquirir, tá? Tem essa apostila também número 4, com foto colorida. São 8 riscos, tá? Ó, 8 riscos. São esses riscos aqui da capa, ó, que tá aqui na capa. São jarro com rosas, vaso com rosas, né? Aqui, ó, uma chaleirinha com hibisco e maçãs. Outro vaso com rosas, tem aqui porcelanas com tulipas, ó, numa mesa, natureza morta, né? Frutas, rosas. Essa apostila tá bem linda, essa é número 4, tá? Daí, são esses riscos, ó. Essa aqui de frutas. Esse aqui de rosas com hortências. Amor perfeito. Girassol, vaso com girassol, né? Aqui uma jarra, uma ânfora, né? Com rosas. Ó, esse aqui de chaleira com maçã, a xícara, hibiscos. Tem esse outro aqui, que é com vaso com rosas. Vaso com rosas também, ó. Daí, depois, tem o guias de cores e os riscos em folhas A3, ó. Tá? Os riscos aqui são em folhas A3. Tá? Essa apostila aqui são riscos mais elaborados, riscos maiores, né? Daí, tem a número 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, tá? Essa apostila aqui, ó, tem vários riscos que estão aqui, que tem vídeos aqui no YouTube. Esse tem vídeo, esse aqui, 29, esse outro. Acho que tem dois riscos só aqui, que não tem vídeos aqui no YouTube, tá? O resto, todos eles têm explicando aqui, como pintar aqui no canal. E tem essa apostila aqui também, que é de frutas, que é esse trabalho que eu estou pintando aqui, ó. Esse trabalho aqui, ó, tá nessa apostila de frutas, tá? São 20 riscos com guias de cores. Daí, os trabalhos eu vou estar pintando aqui junto com vocês, tá? Ensinando a pintar aqui os trabalhos. Por enquanto, tem dois ou três vídeos aqui, tá? Esse aqui, se eu não me engano, é o terceiro. Mas, na medida do possível, eu vou pintando aqui os trabalhos aqui junto com vocês também, tá? E daí, é isso. Pra quem tiver interesse em adquirir as apostilas, pode estar me chamando no WhatsApp, 48 999 53090. Ou também pode estar indo direto na minha loja, no site Delos 7, é um site bem confiável, tá? Que vocês podem estar fazendo o pedido lá, porque sou eu mesmo que entrego, tá? Vocês vão fazer o pedido lá na loja, mas sou eu mesmo que vou entregar pra vocês, tá? Então, tanto faz comprar direto comigo, quanto pela loja, eu mesmo que vou entregar os trabalhos pra vocês, tá? É enviado pelo e-mail ou pelo WhatsApp, né? E aí, vocês podem me chamar que eu explico certinho pra vocês e mostro todas as apostilas, os projetos, né? Tem projetos pra jogos de toalhas de banho também, projetos bem lindos, tá, pessoal? Que também vocês vão gostar. Certo, então? Então, é isso. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus!